A paz do Senhor! Hoje a palavra veio no livro de Êxodo, capítulo 13, no verso 17. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para quê? Porventura o povo não se arrependa, vendo aguardar e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregendimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus nos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de escote, acamparam-se em Etã. A entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Vamos orar? Meu Deus, fala aos nossos orações que, através dessa palavra, nós venhamos, meu Deus, absorver tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Sabemos, quando Moisés foi chamado por Deus para guiar o povo de Israel, ele não sabia, nem imaginaria que ia passar pelo deserto, e ia guiar aquele povo, mas Deus o escolheu. Quando temos uma missão a cumprir, Deus capacita, Deus vai adiante, como aqui fala, numa coluna de fogo, durante a noite para os esquecê-los. E durante o dia, uma nuvem que dava sombra a eles ali naquele deserto. Imaginamos nós, quão difícil foi. Mas é no deserto que Deus nos faz, muitas vezes, prosperar. O deserto é um lugar seco. Ele levou exatamente ao deserto o povo de Israel, juntamente com Moisés, porque Deus estava com eles o tempo todo, assim como está comigo e com você. Por isso, vença no deserto. Foi no deserto que Deus enviou o maná. Foi no deserto que Deus enviou o cordonices para aquele povo se alimentar. Foi através do deserto que Deus enviou a vitória a Moisés e aquela multidão. Porque a travessia no deserto os levou a conquistar a terra prometida. Claro, passaram 40 anos ali, porque eles murmuraram contra Deus. O povo começou a dar voltas por causa da desobediência. Moisés, como líder deles, muitas vezes teve vontade de parar, de voltar atrás. Mas ele foi forte, foi corajoso. Ele prosseguiu. Quando a luta vem, quando o deserto vem, quando os problemas vêm, muitas vezes queremos parar. Mas é no deserto que nós aprendemos, nós tiramos experiências, as quais nem imaginamos que nós tivéssemos. Muitas vezes passamos por um momento difícil, queremos desistir. Sabe, a vida de alguém que serve a Deus não é fácil. Vêm as dificuldades, vêm as lutas, os desertos aparecem. Mas saiba que através deles, aprendemos lições. Também vivemos experiências grandes. O deserto, muitas vezes, não é para nos matar. É para nos ensinar a agir em momentos difíceis. Moisés, ele passou por muitos momentos, momentos aos quais ele até murmurou contra Deus. Momentos que ele teve que se recolher por dias e o povo achava que ele havia abandonado eles. Mas ele, na verdade, foi buscar uma resposta de Deus. A luta que ele passou foi grande. Sabemos que ele não chegou à terra prometida, mas ele passou pelo mar vermelho com aquele povo. Jesus foi um homem vencedor. E eu e você, a nossa história também, nós vamos ser vencedores. O cristão, a pessoa que teme a Deus, ela passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, mas ela vence. Nos desertos da vida, são experiências dolorosas, mas elas nos fazem crescer espiritualmente. Elas nos dão força, porque muitas vezes, na hora da tribulação, na hora da luta, Deus nos levanta e nos manda seguir como aqui ele mandou Moisés. Em um certo momento, Deus fala, pega o povo, chama o povo e marcha com ele. Deus manda nós marchar, nós irmos à frente, porque nós vamos receber a vitória. E ela é certa. Não pense que você, porque foi escolhido, você não vai passar por lutas, por desertos, até mesmo dificuldades, muitas vezes na área espiritual, na área financeira, familiar, no ministério. Mas é hora de você seguir em frente. Esse deserto que você está passando, é só um momento. Ele também se baseia em uma prova que você está passando. Enquanto estamos passando por momentos difíceis, muitas vezes, Deus fala conosco. Que é ele que nos permite passar, para que mais na frente nós venhamos dar o nosso testemunho. Para que você e eu venhamos glorificar o nome do Senhor. Porque a vitória é certa. Nenhum homem e uma mulher da Bíblia tiveram vidas fáceis. Onde era só o mar de rosas. Não. Eles tiveram momentos difíceis. Deus prova o seu povo. Para depois aprová-lo. O deserto não é lugar para a morte. O deserto é uma escola. É um ensinamento para nós. Se Moisés tivesse desistido, o que seria daquele povo? Claro, muitos deles moraram. Até mesmo, como aqui conta, na história que você lendo o livro todo de Êxodo, você vai entender. Muitos se perderam. Muitos adoraram a deuses estranhos. Se voltaram para trás, para o Egito, não voltem para trás. É perigoso. Siga em frente. Você tem o Espírito Santo para te guiar. Porque Ele ainda está aqui na terra. Claro, Moisés ali falava face a face com Deus. Nós hoje não falamos, mas nós ouvimos a voz dEle através da Bíblia. Deus fala comigo e com você através da palavra dEle. Então, não esmureça. Continue caminhando. Continue erguindo suas mãos. Continue perseverando. Porque esse deserto vai passar. E logo mais você receberá a vitória, o galardão. Que tanto você espera. Essa porta que está fechada vai se abrir. Essa enfermidade vai cair por terra. Você vai receber o diagnóstico do médico que você está curado, curada. Você vai vencer essa guerra. Porque Deus coloca os anjos acampados ao seu redor. Deus coloca anjos para lutar por você. Amém? Guarda essa palavra no coração. Deus entregará a sua vitória. Espera só um pouquinho. Porque o Senhor... Ele é especialista em abençoar, em surpreender. Amém? Que Deus abençoe a você e a todos aqui que ouvirem essa palavra. Oremos ao nosso Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Por essa oportunidade, meu Deus. Por sabemos que o Senhor, assim como esteve com Moisés, está conosco. Nos momentos bons e nos maus. Mas nós não vamos desistir, Senhor. Eu oro por essa pessoa que ela não venha desistir. Meu Deus, que o Senhor abençoe ela. Abençoe a família, o ministério. Tudo que leva o nome dela, Senhor. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, se o Senhor permitir. A paz do Senhor a todos.